Como começar do zero nas milhas em 2023? Aqui a conversa é para dois tipos de pessoas. Para quem não entende nada de milhas e quer começar 2023 do jeito certo e para quem já entende e quer entender onde errou neste ano, tá? Então vamos junto que a conversa é para você que quer mudar o nível do jogo. Então para começar, pessoal, eu separei para vocês as quatro formas, as macro formas de você gerar pontos, milhas e dinheiro, tá? Então a primeira delas e a mais famosinha é o cartão de crédito. Eu diria que o cartão de crédito, ela é a mais famosa porque ela é o que é física, né? Você pode, se eu tirar uma foto com o cartão de crédito black, alguém vai dizer, ô legal, ou o cara entende de cartão ou o cara ganha bem, né? Ou uma coisa ou outra, tá? Agora, quanto eu tenho de milhas, quanto eu não tenho, ninguém sabe, a não ser que eu mostre para você na minha conta, tá? Então a gente vai falar sobre cartão. Nós vamos falar sobre as compras bonificadas, como você consegue ganhar muito dinheiro ao longo do ano, né? Fazendo o planejamento para 2023. Compra e venda de milhas, que é o meu queridinho aqui. Eu ganhei mais de 10 mil reais só aqui, só com o Nubank, tá? Só com o Nubank e o RecargaPay, porque o Nubank nem tinha sal, então eu usava o próprio RecargaPay para poder colocar crédito pré-pago. E falar um pouquinho de viagens, seja as suas viagens ou você vender viagens. E o que eu estou falando para vocês aqui é o que nós usamos em 2023 e funcionou para mais de 400 alunos, onde nós geramos mais de 35 milhões de milhas, tá? Então vamos nessa aqui que é o método comprovado para você que quer começar do zero, do jeito certo. Então primeira coisa, cartão, gente. Eu diria que as pessoas dão muita moral para o cartão. Muita conversinha de cartão. Marrone, esse, esse, esse. Tem gente que se o tempo que usasse para pegar um cartão, trabalhasse, aumentava a sua renda e conseguia o cartão que quisesse, sabe? Tem gente que procura no Google, cartão sem anuidade. Como conseguir um cartão que pontue sem anuidade? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Paga um treinamento e resolve isso aqui e nunca mais perde tempo. Mas sim, tá? Você pode ter um cartão. E o cartão, gente, vamos lá. Exemplo meu real. Meu melhor cartão é um C6 Carbon, que pontua 2.5. Este cartão, eu gasto nele todo mês 9 mil reais e ele me dá no ano 3 mil reais. Ó, mês, ano. Se você pensar que eu ganho 3 mil no ano, isso me dá 250 por mês mais ou menos, eu consigo pagar alguns clubes, né? Eu pago o Livelo com ele, eu pago o Smiles, eu pago um monte de coisa com ele. Só que uma pessoa que gasta 9 mil por mês, sinceramente, 250 todo mês, não muda a minha vida, né? Então é interessante você entender. Legal, Marrone, vou pegar os 3 mil e investir no aniversário da minha filha, vou investir no meu Natal, vou aproveitar e sair com a minha esposa, show, parabéns. Mas assim, isso não muda a tua vida se você gasta 9 mil todo mês, né? Acho que é importante. E a partir disso você distribui sua atenção. Gente, se o cartão me dá 5% de tudo que eu posso ganhar, quanto eu devo investir de atenção nele? Simples. Se o cartão me dá 5% de tudo que eu posso ganhar, quantos por cento do meu dia eu tenho que investir nele? Simples, tá? Compra bonificada, gente, já vamos chegar lá. Falando de cartão, então, tenha os melhores cartões que você pode ter. E para te dar uma pista, eu te diria o seguinte. Até 3 mil reais, vou fazer aqui, é um cartão. De 3 mil a 7 mil é outro e de 7 a 10 mil é outro, tá? Aqui, para quem está até 3 mil reais, gente, 3 mil reais é um cartãozinho. Um Santander, um 2.3, um C6 ali com um acelerador, qualquer cartão. Um Elo, não se preocupa. Se você gasta um pouquinho, melhor, tá? Parabéns. Eu não consigo mais gastar um pouquinho, mas eu gostaria, né? Sinto saudade do tempo que eu gastava 3 mil do cartão. Até 7 mil já muda o jogo. Por quê? Porque você consegue pegar cartões aí que isentam a tua anuidade aí, pegar uns cartões até co-branded, né? Que pontuam bem. E, inclusive, um C6 com acelerador também. E acima, né, de 7 a 10 mil você vai ter acesso a qualquer cartão que você quiser, né? Então é só você utilizar dessa forma. Mas lembrando que cartão te dá 5%. Então, assim, não coloca muita atenção aqui. Resolve agora, pede e acabou. Compra bonificada. Gente, compra bonificada é o seguinte. Por que eu incluo compra bonificada como lucro e não como despesa? Porque eu já sei o que eu vou comprar no próximo ano. Eu já sei. Como eu já sei, eu tenho o orçamento que eu vou comprar. O valor que eu economizo, eu uso pra comprar milhas. Você tá entendendo? Imagina que eu fui lá e comprei um iPhone, que eu tô te gravando aqui. Aí custava 8 mil, custou 5 pra mim. Daí eu pego os 3 e vou lá e compro um, sei lá, um fone de ouvido. Não fez sentido, porque eu comprei um produto que não tava no meu orçamento. Não vai mudar nada. Eu vou continuar gastando, só que eu vou ter mais um item. O que eu faço é o seguinte. Já que custava 8, eu fui lá e gastei 5. Sobrou 3. Esses 3 eu pego e invisto, tá? Então, com compra bonificada, você consegue ganhar de 25% a 35% de qualquer gasto que você fizer em compras. Vou comprar camiseta, tá aqui. Tênis, tá aqui. iPhone, tá aqui. Computador, tá aqui. E assim, esses são números baixos, tá? Facilmente você passa de 50%. Mas como eu gosto de trabalhar com plano anual e sem conversinha, esse é um bom número. Qualquer pessoa aí que tá se mudando e vai gastar 20 mil na sua casa, 35% de 20 mil é um valor bem legal, né, gente? A gente tem que cuidar, porque o pessoal que vive no mundo das milhas ou não entende de investimento ou é bitolado. Não entender de investimento é o seguinte. Uma pessoa que vai gastar 10 mil no ano numa casa, que não é muito, né? Um ar-condicionado, um computador, um celular, já deu 10 mil. E vai ganhar 35% é 3.500 reais. 3.500 reais no ano, somando com os 3 mil do cartão, é 6.500 reais. 600 reais por mês, praticamente. E aí? Tenta ganhar isso aqui do teu chefe. Fala, chefe, seguinte, eu tenho uma ideia contigo que podia me dar mais 600 reais por mês. Tenta pra te ver, tá? Então compra bonificada é interessante. Compra e venda de milhas, gente, aqui é que tá o dinheiro, tá? Deixa eu anotar pra nós aqui. Aqui é que tá o dinheiro. Deixa eu anotar melhor. Você consegue ganhar de 20% a 30% do valor que você investir. Aqui é que tá o dinheiro. Eu ganhei dinheiro aqui. Eu não tinha cartão, não podia comprar nada, não viajava, mas aqui eu fiz mais de 10 mil reais, onde eu criei o método e depois eu vou te falar, tá? Só que é o seguinte, quanto você tem pra investir? Marrone tem os 100 reais. Legal. 30% de 100 reais. Marrone tem o mil. Legal. 30% de mil reais. Marrone tem os 5 mil todo mês. 30% de 5 mil, mas você vai ter que abrir em várias contas. Você não vai conseguir comprar todo mês 5 mil reais de pontos e milhas e querer ganhar 30% direto. Você precisa comprar várias contas, tá? Então aqui é um número que você deveria focar e depois a gente vai falar mais. Por quê, gente? Hoje eu fiz uma primeira sessão de mentoria com um novo mentorado e eu mostrei pra ele o que eu sempre falo aqui pra vocês, tem conteúdo aberto e direto. Você consegue ganhar no ano 35 mil com milhas, tá? Desses 35 mil você distribui pra saber qual vai ser o teu lucro. Se você usar sua compra e venda de milhas é 30%. 30% de 35 mil. Marrone, mas é pouco. Com o que você tá comparando, amigo? Com renda fixa não é. Com renda variável não é. Com bitcoin não é. Com o que seria? Porque isso aqui é investimento. Isso não é emprego. Ah, Marrone, cara, eu tô com o tempo livre. Posso criar um negócio de milhas? Pode, né? A gente vem pras viagens. Você ganha 40% em cada viagem que você vender com milhas, tá? Mas aí é outra conversa. Até aqui é investimento. É você que tem uma profissão, que tá focado e quer gerar uma nova renda com 15, 30 minutos por dia, tá? Então vamos revisar pra gente poder seguir. O teu cartão vai te dar, em média, 5% do que você pode ganhar com milhas. Compra bonificada é aquilo que você já planejava comprar. Marrone, tô vendo que tem que comprar um notebook em abril, vou comprar uma Alexa em maio e vou comprar um monitor pra minha filha em novembro. Tá bom. Facilmente 35% de desconto, tá? Compra e venda de milhas é aqui que tá o dinheiro. Você simplesmente precisa olhar o seu planejamento financeiro e ver quanto que você pode investir todo mês, tá? Sempre vai dar nessa média, de 20% a 30% ao longo do ano. E o terceiro e não menos importante é viagens. Por quê? Talvez você já tinha uma viagem planejada, né? Marrone, eu vou tirar férias, legal. Você consegue economizar facilmente 40%, tá? E aí você usa esses 40% pra poder comprar e vender milhas. Esse é o jogo que eu faço, tá? Se você gosta, né, de viagens e você tem tempo, você pode criar um negócio de viagens. E aí você pode vender passagem pra outras pessoas e ganhar facilmente esses 40% em cada passagem que você vai fazer. Isso que eu tô te mostrando é o cenário pra 2023. Se você iniciar o teu ano com um bom cartão, não perde mais tempo com isso, de verdade, tá? Se você tem o teu planejamento de compra bonificada, show. Esse é o momento de fazer, né? Olhar todo 2023. Se você tem o teu orçamento que vem a partir do teu planejamento, maravilhoso. 20% a 30% do dilúvio. Marrone, não tem. Importante fazer isso aqui, tá? E por último, as viagens que você pode vir a fazer, ou até mesmo, né? Se você tem aí, você tá em família e tem uma pessoa na família que tem um pouquinho mais de tempo livre, você consegue ganhar dinheiro com viagens. E pessoal, este é o cenário. 35 mil reais é o que você consegue gerar no seu CPF. É só você ir na Hot Milhas e fazer lá a cotação, né? Você vende azul, vende smiles, vende latã pelo máximo que eles compram dentro dos CPFs. Vai dar mais de 35 mil. Se você conseguiu menos, você vendeu na hora errada, isso é um problema. Se você conseguiu mais, parabéns, você conseguiu alguns caminhos aqui que você precisou investir menos, tá? Olhando pra isso aqui, gente, vocês conseguem organizar essa rotina pelo menos 3 vezes na semana de 30 minutos. É o que eu peço hoje pros alunos. Ah, Marrone, posso usar 5 de 15? Posso. Posso usar 2 vezes de 1 hora? Não, sabe por quê? Porque a promoção não vem no dia específico. Todo dia tem algo rolando. E aí, se você não entrar, você perde tempo e dinheiro, tá? E hoje, pra vocês entenderem, é o seguinte. Marrone, curti? Meu cartão eu posso melhorar ou já tenho humor, não quero mais papo com ele. Compra bonificada, gostei desse número aí. 35%, tô me mudando ano que vem, vou economizar bastante. Compra e venda de milhas, não imaginava que era 30%. Quase ninguém te dá esse número, se você olhar no mercado aí. Mas é um número que eu consegui e os alunos de 35 milhões de milhas também. E viagens, você pode montar um negócio de viagem, porque o seguinte, o segredo da viagem, sabe qual é? Você ganha dinheiro vendendo a passagem quando a milha tá barata pra vender. Então, por exemplo, agora no final do ano, tá? O preço da milha não tá tão bom. Mas tem gente ganhando dinheiro vendendo a passagem. Então, olha só, você sempre ganha, tá? Hoje, eu consigo te ajudar nessa estrutura de 3 formas, pelo menos, tá? Com o treinamento mestre do cartão mais o clube de oportunidade, que você vai ter acesso a tudo que você precisa com o teu cartão, pra gerar esse 5% aqui e ainda participar do nosso clube de oportunidade, que eu vou te mandar todas as oportunidades lá, né? Da semana, de segunda a sexta, pra você lucrar durante o ano. Ideal pra quem tem uma base. E pra você que não... Marroni, eu não sei nada, Marroni. Gostei desse negócio, mas assim, ó. Fiz uma compra, uma venda, mas sei que eu não vou chegar nesse 35 mil. Nós temos o programa Minhas do Zero. O programa Minhas do Zero inclui a plataforma de aula, o grupo de oportunidade similar a esse aqui, mas muito mais completo, e o suporte individual comigo. Então, assim, não é só sobre o conhecimento. É o WhatsApp direto comigo. Você vai mandar um WhatsApp, Marroni, tô pedindo um cartão lá, cara. O que que tu acha disso, Marroni? Tô comprando uma passagem, mas queria comparar ela com o Willis. Marroni, tô investindo aqui, eu vi que tu mandou lá. O que que tu acha desse segundo cenário? Então, você tem suporte individual comigo. E seguinte, né, gente? Duas oportunidades pra vocês, tá? Até sexta-feira, que nós temos aí, né, o início do Natal, o programa segue com o preço da Black Friday, tá? Só até essa data, tá? Porque teve gente que ficou de fora. 300 reais de desconto pra vocês. E você ainda ganha o nosso módulo bônus, que é pra você montar uma agência home office. Olha que legal. Você não vai só aprender a comprar venda em vida, você vai aprender a montar a tua agência home office. Você vai aprender a fazer anúncio, a criar o logotipo, a divulgar tudo. Tudo o que você precisa para criar um negócio de milhas. E você vai ter acesso a um banco de milhas. O que que é isso? Você pode vender as suas milhas no particular dos colegas, assim como você pode comprar as milhas dele. Sabe o que que isso te dá vantagem que você não entendeu? Você pode vender passagens sem ter as milhas. Porque quando a pessoa efetivou com você, você pega as milhas do teu colega, compra lá com ele, emite a tua passagem e ganha dinheiro, tá? Então essa é uma ótima oportunidade pra vocês. Então hoje nós temos as duas formas. E se você gasta acima de 10 mil com cartão e você tem um valor considerável pra investir todo mês, não te indico nenhum desses, tá? Te indico a mentoria. Principalmente porque a mentoria tem uma garantia de retorno de 10 mil reais no ano, tá? Obviamente você não consegue comprar a mentoria direto. Porque eu não posso dar essa garantia pra todo mundo. Eu tenho que entender aqui primeiro o quanto você vai investir e as tuas reais intenções, tá? Aqui tu faz no teu ritmo. Marrone, posso comprar agora e fazer em fevereiro? Claro. Posso entrar no programa agora e ele e a minha esposa estudar juntos? Sim. Mas aqui na mentoria tem uma seleção e é o meu tempo. É eu e você ao vivo. Então você vai usar o meu tempo, que já é escasso pra 2023, mas você faz uma seleção e dando certo a gente acelera, tá? Então minha dica é o seguinte. Marrone, curti, tô interessado. Pensa numa coisa só. Você precisa de cartão? Não, Marrone, já tem um bom. Então esquece isso aqui. Vai pro programa e desce o certo. 300 reais de desconto, programa completo, acesso ao meu WhatsApp, bônus que é a agência Home Office e bônus que é o banco de milhas pra você, tá? Cara, gostei, mas assim, Marrone, eu preferi o individual, cara. Eu quero mentoria. Você vai entrar na minha tela e vai fazer comigo. Show de bola. Acompanhamento de um ano, programa completo de mentoria, 10 mil reais de retorno garantido pra você. Vai ter o link aí também pra vocês entrarem, tá? Então assim, você que tá meio na dúvida, não sabe se é a hora, gente, acredite, a hora é agora. Porque 2023 vai ser o ano da ação, não vai ser o ano da teoria. Só decida o seguinte, como eu posso te ajudar? Na descrição vai ter os links pra vocês, conta com a gente e vamos nessa Criar um 2023 ainda melhor, tá bom?